No Jornal Univale de hoje, casos de violência contra a mulher ganham repercussão em governador Valadares. Mostras de produtos naturais orienta sobre o uso de plantas medicinais e a função dos alimentos funcionais na promoção da saúde. E os erros que devem ser evitados na hora de elaborar o currículo para concorrer a uma vaga de emprego. O Jornal Univale está começando. Olá, estão abertas as inscrições para o vestibular suplementar de inverno da Univale. Vão ser oferecidas vagas nos cursos de direito, enfermagem, engenharia civil, fisioterapia, odontologia, pedagogia e psicologia. O processo de seleção será feito pela análise do histórico escolar. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 28 pelo site univale.br ou no setor de processo seletivo. Depois de uma série de casos de violência contra a mulher, o assunto também repercutiu em governador Valadares. O movimento Por Todas Elas chegou às ruas e ganhou espaço na Câmara Municipal, marcando a luta pelo fim da cultura do estupro. A universidade aderiu à campanha. O estupro coletivo de uma jovem de 16 anos no Rio de Janeiro e a divulgação do vídeo do crime nas redes sociais colocou em evidência o debate público sobre a cultura do estupro. E as manifestações também chegaram às ruas. O movimento Por Todas Elas, realizado no centro de governador Valadares, reuniu mulheres para reivindicar o respeito e o fim da violência contra a mulher. E foi desta manifestação que surgiu a ideia de se fazer uma audiência pública. Essa questão da menina do Rio de Janeiro foi uma visualização que foi dada pela mídia. Mas nós sabemos que a todos os minutos, a cada hora, estão acontecendo estupros no nosso país. Aqui em Valadares os números já são grandes e a gente não teve como calar mais. Então o Conselho, juntamente com outros grupos, se uniu para que nós pudéssemos caminhar e dar um basta. Além de discutir o tema, a audiência propõe ações concretas para erradicar ou ao menos diminuir os casos de violência contra a mulher. A cultura do estupro tem sido muito discutida, mas mesmo assim a gente vivencia ela todos os dias. A média de quatro dados informam que quatro mulheres são estupradas por dia no Brasil. Então a gente tem que discutir isso para que saiam dessas audiências públicas políticas públicas que possam, leis, que possam criar políticas públicas que possam diminuir ou acabar de vez com essa cultura. Uma pesquisa publicada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, indica que 70% dos casos de violência sexual no Brasil são praticados contra crianças e adolescentes. Ainda de acordo com o Instituto, mais de 500 mil pessoas são violentadas todo ano no Brasil e apenas 10% dos casos são notificados na polícia. Hoje é possível pensar a cultura do estupro para além da violência sexual. Então, cultura do estupro chamando a atenção à violência que se perpetra contra a mulher, e mulher aqui englobando também as travestis, os transgêneros, as transexuais, em que se faz com uma certa recorrência uma banalização daquilo que se é, que se deseja ser, ou seja, há uma inferiorização por conta do gênero que essas pessoas têm, a maneira como elas se construíram. A Univali marcou presença no debate e acredita que é uma oportunidade de formar cidadãos conscientes do respeito ao próximo. Enquanto representante da Univali no Conselho Municipal dos Direitos Humanos, essa discussão é fundamental com o envolvimento de toda a sociedade. Nós sabemos que é papel da universidade discutir os temas, em especial esses que afetam tanto a dignidade humana, que é essa questão do estupro. E a gente espera que com essa mobilização as escolas, as ONGs e todas as demais entidades, os setores públicos possam também discutir e formar, ajudar na formação de uma nova consciência sobre essa cultura de estupro. Primeiro eu quero parabenizar o apoio da universidade. A universidade é isso, é uma presença nos temas da sociedade. E esse tema é um tema que eles têm brotado com muita força, porque eu acho que a organização das mulheres, da sociedade civil, da juventude, principalmente também das políticas voltadas ao tema da mulher, tem proporcionado a mulher estar tendo mais coragem, meninas, adolescentes, mulheres adultas, inclusive, ter mais coragem para poder denunciar abuso sexual e estupro na sociedade. Então é um tema polêmico que nós temos que enfrentar, porque pode ocorrer muitas vezes dentro da própria família, dentro de casa, com as pessoas, com os vizinhos, próximo e parecido com a violência doméstica. Então é muito importante que essa organização e essas denúncias venham ocorrer para que a gente possa superar cada vez mais o medo da denúncia, mas também superar esses abusos que têm ocorrido na sociedade. Os hábitos alimentares estão mudando e os consumidores tendem a escolher alimentos que podem levá-los a um estilo de vida mais saudável. Mas você sabe reconhecer os produtos que fazem bem para a saúde? Uma amostra levou informação para a praça pública. Manter a saúde em dia está em alta, e de diferentes maneiras. Além da galera da academia, há pessoas que não abrem mão de uma alimentação 100% orgânica. O Brasil é o quarto maior consumidor mundial de produtos nessa categoria. São tantos os benefícios que ganharam até este espaço para a apresentação. Os alimentos funcionais, de modo geral, são aqueles que vão trazer algum tipo de benefício para a saúde do indivíduo, e esse benefício já deve ter sido comprovado por algum dado científico. Então uma dieta funcional nada mais é do que uma dieta que é rica nesses alimentos que vão trazer tais benefícios para a saúde do indivíduo. E isso vai variar de alimento para alimento, e desempenhando várias funções diferentes no sentido de melhorar a saúde desse indivíduo. E o leque de produtos orgânicos vai além dos alimentos. Os medicamentos feitos à base de plantas também ganham espaço nas prateleiras. É uma boa alternativa à indústria farmacêutica, já que oferecem um preço mais em conta e agridem menos o organismo. Os fitoterápicos são medicamentos produzidos a partir dos princípios ativos extraídos de plantas. Plantas que nós comumente utilizamos como medicinais. Mas esses fitoterápicos, esses princípios ativos, são purificados, e depois eles são colocados em uma formulação farmacêutica adequada, para adequar também a dosagem, e aí as pessoas podem utilizar com maior segurança. E esses medicamentos fitoterápicos podem ter um preço menor, e além disso pode trazer mais benefícios, como a diminuição de efeitos colaterais e adversos. Em meio a tantos benefícios oferecidos pelos produtos naturais, o consumidor muitas vezes acaba se animando, e buscando a farmácia homeopática mais próxima. Só que é preciso ficar atento. A natureza quase sempre é uma aliada, mas o cuidado com a saúde segue aquela regra básica, de que tudo em excesso faz mal. Por isso, na hora de mudar a dieta, o acompanhamento profissional é o melhor caminho. As pessoas têm em mente que, por ser um produto natural, ele não faz mal à saúde, só que elas estão equivocadas, porque todo medicamento, quando ele é tomado de forma errada, sem orientação, ele faz mal. O correto é procurar um profissional da área da saúde que possa estar orientando a dosagem que você tem que tomar, a quantidade, para você não ter um risco. Entre os produtos à disposição do público no evento, estava uma receita feita em casa. Estas balas de gengibre foram produzidas no laboratório de farmácia. Além das propriedades anti-inflamatórias, elas também ajudam a combater doenças respiratórias. E por que não? Servem até como uma boa sobremesa. A receita é mais fácil do que se imagina. Primeiro precisamos preparar as plantas que são empregadas, descascar, ralar o gengibre, e depois espremer o suco de limão e colocar a mistura, açúcar, o gengibre, o suco de limão, para poder cozinhar ao fogo até chegar ao ponto de bala. Depois moldar, dar o formato de bala, a quente, porque ela é plástica, ela é flexível, e depois passar um pouco de açúcar no entorno e embalar. A seguir, professores e alunos do mestrado em gestão integrada do território apresentam trabalhos na Espanha. E curso de agronegócio executa projetos de recuperação de áreas degradadas. É já já! Prepare-se para o seu primeiro emprego. Venha estudar na mais tradicional escola técnica de Governador Valadares. A ETI te traz para você os cursos técnicos de edificações e segurança do trabalho. Em apenas dois anos, você se prepara para o mercado de trabalho. Aulas no período noturno e mensalidades acessíveis. Matrículas abertas. Informações pelo fone 3279-5268 ou pelo site etite.univale.br ETI. Conecta você ao mercado de trabalho. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em parceria com a Univale, oferece atendimentos gratuitos no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. O SEJUS atua com ações no ramo de direito, como pedidos de pensão alimentícia e cobranças. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta, das oito da manhã às seis da tarde, no Campus 2 da Universidade. Informações pelo telefone 3279-5956. Recuperar áreas degradadas é uma das funções do profissional tecnólogo em agronegócio. E o curso da Univale incentiva o desenvolvimento de projetos que visam a recuperação de terrenos na região. São soluções que refletem no meio ambiente e no campo. A terra, coberta por ervas daninhas e plantas de mamona, marca um leito do rio Suassui pequeno. A vegetação dificulta a visão da água que corre logo abaixo do terreno acidentado da Fazenda Paraíso. Mas esse não é o maior problema de degradação. A nossa equipe visitou a propriedade e mostra a área comprometida. Usando termos técnicos, se tratam de sulcos, ravinas e uma grande vossoroca. Os nomes podem ser diferentes, mas o significado é esse mesmo que você está vendo. Uma enorme cratera que divide o solo ao meio, cercado de cavidades menores, que aos poucos é capaz de engolir a fazenda. O principal aqui foi o não planejamento da estrada. Que ali antigamente era uma estrada, naquela parte superior, uma estrada que era usada mesmo desde antes da construção aqui do asfalto. E aí ela era muito utilizada e ela não tinha um escoamento adequado da água. Ela tinha que ter escadas, todo o processo para diminuir a velocidade da água e não intensificar a erosão. Áreas como essa da Fazenda Paraíso, onde a erosão já destruiu grande parte do solo, podem ser verificadas em outras fazendas. As causas dessa erosão podem ser naturais, como a chuva e os ventos, ou podem ser causadas pelo homem. Porém, em ambos os casos elas podem ser evitadas. O primeiro passo aqui já foi iniciado, que é deixar a área em pousio, então o gado já não está mais pisoteando aqui essa área. E aí vai ser feito o cercamento em volta dela, porque depois o proprietário precisa soltar o gado, mas aí o gado não vai ter acesso àquela parte. E aí um cercamento dentro da erosão, com bambus, com pneu, e aí plantar bambu em toda a sua extensão. E também algumas espécies de árvores nativas aqui da região. Os planos para recuperar a área de proteção permanente foram projetados por Wellington e o seu grupo. Esse e outros projetos nasceram dentro do curso de agronegócio e fazem parte do seminário interdisciplinar. O trabalho pioneiro tem como objetivo minimizar os impactos da degradação ambiental. A gente está numa região, região válida do Rio Doce, que tem muitas áreas degradadas, principalmente para as atividades agrícolas e pecuaristas também, bem extensionistas, bem extrativistas. Então, infelizmente, o nosso cenário hoje na região é da maioria das áreas estarem degradadas. Então, os alunos fazendo esse diagnóstico, o primeiro passo, em cima dessas áreas e dessas avastações, eles elaboram um plano de recuperação de cada área em específico. Estão abertas as matrículas para os cursos técnicos em informática, edificações e segurança do trabalho da Escola Técnica da Univale, a ETI. A repórter Lays Leandrade tem as informações. A Escola Técnica da Univale está com inscrições abertas para os cursos de técnico em edificações, técnico em segurança do trabalho e técnico em informática. Os cursos terão início no próximo semestre com a duração de dois anos. E para dar mais informações a respeito, eu converso agora com o diretor da escola, o professor Rogério Kleber. Professor, boa tarde. Com relação ao mercado de trabalho para esses cursos, quais áreas os profissionais podem atuar? O técnico em edificações, ele pode atuar auxiliando o engenheiro, engenheiro civil, ou arquiteto em seus escritórios, no canteiro de obras, com projetos, manutenção da planilha de cursos de uma obra. Ele trabalha especificamente com isso. O técnico em informática, ele pode trabalhar com programação para desktop, para computadores, com projetos de sistemas, que são softwares arrojados que vão contribuir com o dia a dia da empresa, programação para dispositivos móveis, construção de sites, manutenção de computadores, trabalhar com rede de computadores. E o técnico em segurança do trabalho, ele vai trabalhar nas empresas, juntamente com o cuidado da saúde e segurança do trabalhador. Hoje é uma exigência em lei, então todas as empresas estão cuidando disso, de ter um técnico, ou seja, um profissional capacitado a estar cuidando da saúde e segurança dos trabalhadores. E quais os critérios necessários para se inscrever? O aluno tem que estar cursando o ensino médio ou já ter concluído o ensino médio. É fundamental falar que após o curso técnico, ele tem que ter concluído o ensino médio para ter direito ao diploma. Mas o mais importante de falar disso tudo é que o aluno, ao se matricular na escola e fazer o curso técnico, ele vai para o mercado de trabalho já com uma profissão, ou seja, ele consegue entrar no mercado de trabalho muito mais rápido que se não tivesse feito um curso com uma qualificação tão forte que é o curso técnico. E ele também depois pode ir para a graduação, se verticalizar naquele conhecimento, ou seja, aprofundar muito mais naquela área em que ele está estudando, ou também ele pode continuar a sua subsistência com o trabalho próprio de técnico no mercado de trabalho. Hoje o mercado está aí, a gente já sabe que está em uma grande recessão quanto ao crescimento do país, mas para o técnico ainda continua havendo muitas vagas de mercado. E como faz para se inscrever? Quais os documentos necessários? Os documentos são os documentos pessoais, os documentos de escolares, o aluno tem que comprovar que está cursando o ensino médio ou já ter concluído o ensino médio, comprovar o pagamento da primeira parcela da semestralidade paga na nossa tesouraria, seja no campus 1 ou no campus 2, e levar esses documentos, munir desses documentos, ele vai na nossa secretaria na escola, na rua Lincoln Birro 281, ali no bairro Vila Bretas, e faz a sua matrícula. Ele vai encontrar um ambiente receptivo, uma escola tradicional, e disposta a colaborar com a sua formação profissional. Obrigada pela entrevista, professor. As inscrições estão abertas até o dia 22 de julho. Qualquer dúvida, os interessados podem acessar o site www.etit.univale.br. Lás Landrade para o Jornal Univale. A seguir, currículo é a porta de entrada para o mercado de trabalho. E curso de mestrado da Univale marca presença em Congresso Internacional na Espanha. É daqui a pouco. Prepare-se para o seu primeiro emprego. Venha estudar na mais tradicional Escola Técnica de Governador Valadares. A ETI te traz para você os cursos técnicos de edificações e segurança do trabalho. Em apenas dois anos, você se prepara para o mercado de trabalho. Aulas no período noturno e mensalidades acessíveis. Matrículas abertas. Informações pelo fone 3279-5268 ou pelo site etit.univale.br. ETI. Conecta você ao mercado de trabalho. Três projetos de pesquisa do curso de mestrado em gestão integrada do território da Univale foram selecionados para o 8º Congresso Internacional Salamanca 2016, na Espanha. Dois deles são voltados para a área da migração, um dos carros-chefes da universidade. São de autoria da professora doutora Sueli Siqueira, da pesquisadora Sandra Nicole. Do professor Tiago Martins, o terceiro tema aborda os conflitos vivenciados pelos jovens no ambiente escolar. O currículo é a porta de entrada de quem está em busca de uma vaga de emprego. E o documento pode ser eliminatório caso não apresente uma estrutura adequada. Apesar de não ter um formato engessado, alguns erros devem ser evitados. A corrida pelo primeiro emprego começa aqui, na universidade. Muitos vão sair daqui direto para o mercado de trabalho. A escolha do curso já é um grande passo. Mas não é só isso não, viu? Na disputa de uma vaga, é preciso ter um currículo bem estruturado. A gente fez uma pesquisa para saber se essa galera aí está por dentro do assunto. Como é que você avalia esse currículo aí? Olha, apesar de eu não saber montar um currículo, eu acho que ele está montado de forma errada. porque eu olhei a foto dela, que não está uma foto adequada, a letra não está em padrão, o e-mail dela é um e-mail informal. Eu acredito que ele não está bom, não. Essa foto, por exemplo, é uma foto de selfie, que não é apropriada para você botar no currículo. Essa letra vermelha aqui, o vermelho também está muito assim... Sei, eu daria zero nesse currículo. A foto, que não seria uma foto adequada, que eu acredito que seria adequada, mas seria uma mais social, meio que é de estilo de identidade mesmo. Não tem uma letra padrão, que muda, muda várias vezes. Assim como esses estudantes, muitas pessoas têm dúvidas na hora de preparar o currículo. É através deste documento que o candidato é chamado para a entrevista de emprego. Por isso, é muito importante saber colocar todas as informações no perfil. Um currículo apresentável e bem redigido pode até não garantir o emprego, mas representa um passo importantíssimo para entrar no mercado. E a nossa tarefa de hoje é dar uma mãozinha aos candidatos a uma vaga de emprego. Nossa equipe foi até uma empresa de recrutamento e perguntou tudo sobre o currículo ideal. É bom lembrar que não existe um modelo padrão. As informações devem ser preenchidas de acordo com a vaga a ser concorrida. Para começar, nada de currículo invitae. O termo é ultrapassado. Comece pelos seus dados, como o nome completo, endereço, telefone e e-mail. Informe também a sua idade. Na sequência, especifique os objetivos para a vaga pretendida. E não se esqueça das qualificações. Coloque a sua formação e os cursos mais relevantes que você já fez. E o mais importante, coloque em ordem cronológica as experiências profissionais. Comece da mais atual até a mais antiga, dando prioridade àquelas que tenham relação com a vaga. É importante especificar o cargo e as principais atividades realizadas na empresa. Porque você precisa colocar de acordo com a vaga e não colocar várias áreas que você tem interesse. Porque muitas vezes uma pessoa quer trabalhar como auxiliar administrativo, vendedor, gerente, todas as áreas de uma empresa. Então com aquela vaga você vai colocar somente aquele objetivo em comum, aquele objetivo da vaga. Não coloque foto, mas caso a empresa solicite, prefira uma imagem mais séria. Se você desenvolveu algum projeto interessante, preencha nas informações complementares. Mas lembre-se, não coloque palestras ou seminários que você participou na faculdade. E por último, nunca coloque suas qualidades. Elas não são importantes nesse momento. Por muitas vezes a gente quer uma vaga, quer fazer uma propaganda bacana nossa, boa, só que você não condiz com aquilo que você coloca. Então muito cuidado com os adjetivos mesmo. Por muitas vezes não precisa nem ser necessário. Sou uma pessoa simpática, sou uma pessoa comunicativa. Aí você chega na hora da entrevista e você é uma pessoa totalmente inversa. Aí vai mais uma dica. Se a empresa pede para entregar por e-mail, o candidato deve ser mais objetivo. Diferente do cadastro que a empresa disponibiliza no site. Nesse caso, pode ser mais detalhado. E para maior segurança, salve o documento em PDF. E se a entrega for pessoalmente, tenha uma postura profissional e cuide da aparência. Muitas vezes, quem recebe o seu currículo é a pessoa que vai te entrevistar. Então você precisa ficar muito atento a como você vai entregar, ser muito solícito, ser gentil. Às vezes a pessoa vai pedir para você aguardar, você aguarda, não passa o currículo para alguém entregar para ela. De preferência, quando você for entregar, vai de trás, bem arrumadinho. Não vai de chinelo, não vai de rasteirinha, não vai bagunçado. Vai como se fosse o dia da entrevista. Porque ali é a sua primeira impressão. E você não vai ter uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão. O Jornal de Vale termina aqui. Até a nossa próxima edição. Até lá.